É esse cansaço E essa busca histérica por uma bola vermelha E essa busca histérica por uma bola vermelha Lá fora é esse som aberto Lá fora é essa árvore E o silêncio costurado na boca de um guarda E o silêncio costurado na boca de um guarda Lá fora é esse pássaro Lá fora é essa menina E a tempestade de sabres Amarela e branca Não se enterre na solidão Não se enterre na solidão Não se enterre na solidão Lá fora é esse normal Lá fora é esse cansaço E essa busca histérica por uma bola vermelha E essa busca histérica por uma bola vermelha Lá fora é esse sol aberto Lá fora é essa árvore E o silêncio costurado na solidão E o silêncio costurado na boca de um guarda Lá fora é esse sol aberto Lá fora é essa menina E a tempestade de sabres Amarela ainda E a tempestade de sacos Amarela ainda Não se terre na solidão 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 Não se terre Não se terre Não se dá aqui Não se dá aqui também Essa aí